Essa é a papelaria As Américas aqui em Moema e você vai fazer economia comprando cartuchos d'Extra Life 100% novos com quanto tempo de garantia, Rosana? Dois anos. Dois anos de garantia e são compatíveis a que impressoras? Epson HP, Canon e Xerox. Você vai aproveitar preço de promoção em especial, olha só gente, no preto, esse pra que impressora? É, impressora Epson C20 e C40. Vai sair por quanto, preto? R$16,99. Muito bom, R$16,99 e o colorido? R$26,99. Também? Pra C20 e C40? Pra Epson C20 e C40. Muito bom, gostou do preço? É só conferir aqui. Papelaria As Américas, Avenida Pavão, 332 Moema, o telefone é o 5536-0122. E qualquer dúvida você pode ligar também pro saque da Extra Life. Qual é o telefone? 0817-588. Não perca tempo, hein? Economia pra você, cartuchos compatíveis a várias impressoras. Extra Life, é só conferir.